Eu sou a chuva que lança areia do Sará Sobre os automóveis de Roma Eu sou a sereia que dança destemida e ara Água e folha da Amazônia Eu sou a sombra da voz da matriarca da Roma negra Você não me pega, você nem chega a me ver Meu som te cega a careta, quem é você? Quem não ressoa novena de Dona Camus? Quem não é recôncavo e nem pode ser reconvexo? Reconvexo! 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 Reconvexo!